E aí pessoal, beleza? Primeiramente, aquela abração especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil pra quem não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje vou estar falando com vocês aqui um pouquinho a respeito de comentário e eu vou estar respondendo aqui na prática, tá bom? Primeiramente, eu achei que era aqui no canal que aparecia alguns comentários meio que bizarros mas depois que eu fui ver, só que não, em outros canais também, no Instagram também, né? Lá no WhatsApp tem grupos que o pessoal às vezes me coloca ali e acaba eu vendo algumas conversas muito loucas também e também até no Facebook, né? Inclusive mesmo teve um rapaz que postou uma foto lá, foi o Brunão, né? E mostrou o dog preparado pra poder comer, pelo visto é moela, de frango, pé de frango e pescoço de frango, né? Aí teve um comentário, gente, lá, meu Deus do céu, o rapaz comentou o seguinte Negativo, já foi contra, né? O rapaz da alimentação natural para o cão Negativo, não, ó o comentário Não se dá nada cru pra cachorro, ainda mais sendo pitbull Pois se um dia terem um ferimento em alguma parte do corpo Eles podem achar que é comida e te arrancar um pedaço Caramba! A hora que eu vi aquilo eu falei, meu Deus do céu, agora eu fiquei até com medo Tanto de frango os cachorros aqui como Ixi, nossa, o bicho vai pegar então, né? Então, gente, é cada coisa que a gente vê que eu falo, meu pai do céu É complicado Então, hoje em dia, até pra você postar uma alimentação natural Ou qualquer coisa do tipo na internet Tem muita gente que Se acha, tipo assim Como se pode falar aquilo, aquilo realmente é real Afirma uma coisa que não é de verdade Mas como se fosse real E isso é muito complicado, né? E algumas pessoas também aparecem às vezes E afirma algumas coisas Tipo que é analisando o cachorro Eu vi mesmo aqui no canal Teve um rapaz Que foi dando um vídeo antigo nosso, né? Que tinha o pessoal trabalhando aqui na casa do vizinho E o rapaz estava em cima do muro e os cachorros latindo Então eu estava mostrando Que o pitbull sim, ele pode fazer guarda Aí, de vez em quando, aparece, né? Algumas pessoas que questionam E querem mostrar que aquilo O cachorro não vai proteger Que o cachorro não vai pegar e tal Mas analisando ali Mas, tipo assim É aquela questão, né? Tipo É bom mesmo na prática, né? Vem aqui, a gente bate um papo Soba ali no muro Põe a perna pelo lado de dentro E vê se o cachorro Pega ou não pega, né? Na prática Eu acho que é melhor Do que ficar só na teoria, né? Aí, o que que acontece? Apareceu um comentário no vídeo Que diz o seguinte Olha só O cão latir não implica que ele vá abater Ou seja Questionando a respeito do cachorro tarlatinho E duvidando que o cachorro Vai pegar ali no carro se for necessário Porque o tema do vídeo É que o pitbull Ele pode ser usado como cão de guarda Sendo treinado, né? Isso aí é o foco Não quer dizer, obviamente Que todo cachorro que vai latir Quer dizer que ele vai pegar É uma coisa óbvia Mas o tema do vídeo Era o pitbull sim pode fazer guarda Ou seja O comentário é duvidando Que o cão realmente possa fazer isso Vamos continuar aqui, ó Olha só O cão latir não implica Que vai abater Pode ser apenas Um cão sinalino Latidor, né? Às vezes Pode até estar latindo o objeto Que está sendo usado Chapéu Observem Ou seja Jogando para as pessoas Que estão assistindo o vídeo Que estão comentando Para poder ler o comentário Que estão falando Para todo mundo Que está lendo o comentário Ou seja, puxando a atenção Para o comentário Mostrando Que ali o cachorro Não vai fazer aquilo Olha só Cadê? Ele colocou aqui, ó Observe Que um deles late E olha para trás Se o cachorro latir E olhar para trás O que significa, né? Na questão aqui, ó Gesto de insegurança O cachorro tem que latir Não pode olhar para os lados Nem para trás, não Ele tem que latir E ficar só fixo Só fixo Entrou outra pessoa E o cachorro não pode olhar Ele tem que ficar fixo Ele pode olhar só para frente Se entrou um bandido lá atrás Ele não pode olhar para trás Ele tem que olhar só para frente Só para o primeiro que entrou Se ele olhar para trás É o que? Gesto de insegurança O cachorro não pode olhar para trás Que aponta a busca e reforço Do proprietário, dono O qual lhe oferece a segurança O cão seguro Assume assim a responsabilidade Na proteção e na atitude Ainda colocou segurança e atitude Em letra maiúscula Igual a batê-la em cima, né? Ou seja, será que realmente é isso mesmo? O vídeo em questão é que O cão pode sim fazer proteção Independente se ele está olhando para os lados Se ele olha para trás Para ele fazer a proteção Aí eu falo o seguinte Numa questão dessa daqui Não quer dizer que o cachorro Está latindo o vento Está latindo por latir Pode ser que ele está latindo o chapéu, né? Mas quem é que vai colocar a perna para dentro? Aí eu convido a pessoa Para poder chegar aí Para a gente bater papo Aí eu dou a pessoa um chapéu Sobe no muro com o chapéu E põe a perna para o lado de dentro Aí nós fazemos o teste Se o cão que late E olha para os lados Ou olha para trás É procurando realmente reforço Aqui na prática Ou será que não? Ok? Então eu vou responder Esse vídeo mostrando na prática Né? Uma simulação Uma pessoa colocando a perna pelo lado de dentro O que que aconteceu Né? E também aí Porque é uma simulação É óbvio que eu não vou deixar aqui O cachorro ficar mordendo Alguém Só se fosse a pessoa Duvida tanto assim Né? A ponto de comentar dessa forma Então eu convido Para poder estar tirando A dúvida na prática Né? Porque na prática é melhor Do que ficar só comentando Né? Então confere aí um pouquinho aí Tirando a dúvida Dessa pessoa aqui Na prática Olha aí Deixa eu ver Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Muito bem, muito bem. Pega, Maru, pega, Maru. Isso, 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 isso. Muito bom, muito bom. Isso aí. Solta. Solta. Isso. Isso. Muito lindo, baby. Isso. 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 Se inscreva no canal 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 Tchau, tchau 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 Tchau